Alô, é da rádio? É sim, meu jovem. Você está no ar. Qual é o seu desejo? Eu queria pedir a música da águia. A música da águia? Eu já ouvi a música da arara, mas a música da águia eu nunca ouvi falar. É, a águia te olhou, o nome da música. A águia te olhou? Eu não sei que música é essa. Cante pra gente. É aquela assim, ó. Águia, águia, te olhou. Pec Mania, o melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pec Mania, Pec Mania, Pec Mania.